Origens do Sabor, patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu sou o Renato Bueno, sou jornalista e cozinheiro e estou rodando o Brasil juntando minhas duas paixões, sempre em busca de sabores e boas histórias. Afinal, curiosidade e fome nunca faltam por aqui. Linguiça de maracajú nunca mais será... Nossa, que ousadia! Nunca mais será mesmo! Maracajú fica no sudoeste do Mato Grosso do Sul, a 160 quilômetros da capital Campo Grande. De acordo com o IBGE, a cidade tem quase 50 mil habitantes. Eu vim pra cá em busca da origem de uma das linguiças mais famosas do Brasil. Ela leva o nome da cidade e vai abrindo portas, mercados e valorizando a região. E essa iguaria única que surgiu no final do século XIX virou tradição pecuária da cidade. E hoje vamos conhecer as famílias que mantêm a tradição, preservando a mesma receita e forma de preparo da linguiça. Uma história de dar água na boca, que foi passada de geração em geração. E quem chega aqui em Maracajú logo recebe as boas-vindas de um monumento que homenageia a tradição gastronômica da cidade. A tradicional linguiça de carnes nobres, a linguiça de maracajú, que já ganhou o Brasil todinho. E agora eu quero descobrir como essa iguaria é feita. Hoje, 2023, me disseram que a carne da linguiça não é moída, mas tudo picadinho na ponta da faca, de forma bem artesanal. Bora ver isso de perto. Jumara, eu estou em busca da origem da linguiça de maracajú. E aí me falaram que aqui vocês preparam ela, e de forma manual, porque tem que ser assim, né? Sim, manualmente já, corte na faca, manual, da carne, da gordura. Aí vem o processo do tempero. A gente coloca o sal, coloca o alho, a pimenta, o cheiro verde. E o principal que é a laranja azeda. A laranja azeda que vai ser o conservante dela. Vocês usam também cinco tipos de carne no blend, ou só um tipo de carne gordura? Aí vai variar. Vai variando, para o processo ficar melhor, né? Da carne, da linguiça. E qual que é o segredo no corte da carne? Porque ela não vai moída, né, rapaz? Então tem que ser... tem um tamanho certo. Sim, a gente procura uma medida assim que não seja tão grande e também não pequena. Pois é bom demais. Agora, então, eu quero participar desse processo e fazer uma linguiça de maracajú com você. Você me ensina? Sim. Bora lá. Então bora. Bora preparar esses ingredientes que agora aqui, ó, linguiça de maracajú nunca mais ser... Nossa, que ousadia. Nunca mais será mesmo. Eu tenho a dó de mim. Bora lá, gente. Ó, e não é que eu coloquei a mão na massa mesmo? O Gilmar foi me ensinando o passo a passo dessa receita centenária. O Gilmar foi me ensinando o passo a passo. Ó, cortar e misturar os ingredientes foi fácil. Minha dificuldade mesmo foi na hora de encher a tripa. Tem que segurar aqui. Sim, apoia assim, ó. Assim? Sim. Vai rodando devagar. Pode ir? Pode. Vai lá, devagarzinho. Pode ir mais. Ela vai dar uma pressãozinha no começo. Ah, agora eu tô sentindo. Se eu for fazendo errado, você vai me falando. Não, tá certo. Pode ir. Pode ir, pode ir rodar. Pode. Você até mudou. Ih, ficou vazio um pedaço dela aqui, ó. Não, tá tranquilo. Ela vai se ajeitando. Aí, vai. Você vai colocando a mão aqui, ó. Aí você só vai segurando, apoiando aqui. Tá. Deixando ela passar. Ah, ela vai caindo. Sim. O tanto de carne que a gente colocou aqui, dá quantas linguiças, mais ou menos? Dá mais ou menos sete rodelas. Sete rodelas de aproximadamente um quilo? Novecentas gramas é um quilo. Aí, acho que já deu. Deu? Uhum. Aí, solta aqui. É, só volta ela. Volta ela, senão ela dá uma pressão. Segura a ponta. Isso. Só faz um círculo aqui. Aí, corta aí. Um tamanho bom pra dar um nó. Onde? Aqui? É. Aqui sim, mais ou menos. Aqui? Isso. Cuidado o dedo. Paguei. Paguei. E amarrar. Dá um nozinho. Cara, como que eu vou dar um nó aqui? Com essa luva aí, né? Com essa luva escorregando desse tanto aqui, ó. Eu não sei o que é luva ou o que é tripa. Aqui eu tô dando, tô amarrando meu dedo. Cara, dá isso não aí. Eu tô pegando a ponta da luva com a tripa. Tá, pra uma primeira vez até que eu me saí bem, viu? Um pouco atrapalhado, talvez. Mas, ó, não julga não. Eu fui esforçado. E aí, tô aprovado? Aprovadíssimo. Valeu, bro. Parabéns pelo trabalho aí. Pela paciência também. Tranquilo. Ó, show de bola. Alguém aqui em Maracajú vai comprar uma linguiça feita por esse programa aqui. Sim. E nem vai se imaginar. É verdade. Que da hora, não é loucura. É, e o que eu levei um tempão pra fazer, o Gilmar fez rapidinho. Aliás, a produção é grande por aqui, viu? Só nesse açougue se produz de 600 a 700 quilos de linguiça por semana. Agora sigo pra outra propriedade, aqui pertinho. Pra bater um papo com a Ana Carla, que também é produtora de linguiça e tem o maior orgulho de ter conquistado o certificado de indicação geográfica. Ana Carla, que trem doida essa linguiça de Maracajú, né? Bacana, né? Não é só um preparo de uma linguiça. A linguiça tem todo um histórico, um contexto, né? Eu acho que o mais bonito é isso. É o contexto histórico, de como ela surgiu e o cuidado no processo, assim, pra manter a originalidade dela. Você vem de família também que se faz a linguiça, né? De tradicional aqui de Maracajú e que se faz a linguiça há muito tempo. Sim, sim. Sou neta de fundador daqui. Aí lá dos mineiros que vieram, trouxeram essa identidade, esse modo de preparo e aí misturaram com o bovino, porque antes era só suíno, né? Lá em Minas, e aí trouxeram pra cá essa questão do aproveitamento do bovino, porque antes se fazia o charque pra aproveitar, não tinha como conservar. E aí começou a se cortar os cortes nobres e embutindo a própria tripa com o suco da laranja azeda da nossa região, que fazia a conservação. E o que eu acho mais incrível é, assim, como que descobriram que a laranja azeda era um conservante? É muito doido. Muito maluco. E é bem interessante, porque a acidez do tipo de laranja da nossa região que faz o produto ficar bacana, porque você pode tentar com qualquer outro suco de laranja, com limão, com outras acidez, ele não dá. Não dá certo, a da laranja, tinha que ser de maracajú essa linguiça, não tem. Agora, você falou da tradição, as coisas vão mudando, o tempo vai passando, mas a tradição ela vai ser mantida e agora ela é preservada. Eu tenho um vídeo aqui, um recadinho especial pra você, olha aqui. Olá, Ana Carla. A linguiça de maracajú que tem uma das receitas mais famosas do Brasil, ela tem todo o potencial de alcançar o mercado. E o Sebrae é parceiro aí, junto com o grupo, com a associação, pra esse acesso ao mercado e pra torná-la ainda mais famosa. Ah, que bacana, a Kátia é uma lindona do Sebrae, bem parceira da gente. Ah, sim, a indicação geográfica, ela vem justamente pra proteger isso, é o que a gente tava falando da laranja. Por que a laranja dessa região? Por que o gado dessa região? Tudo isso que contempla a linguiça de maracajú, por isso que a indicação geográfica, ela protege a delimitação geográfica de maracajú, porque precisa que os produtos estejam aqui na Serra de Maracajú, nessa região, que faz ele ficar como era feito antigamente. Produto único. Único. E com o selo, o que mudou pro produtor, por exemplo? Mudou a questão da garantia do produto, porque hoje a gente, como é uma linguiça que tem bastante nome, todo mundo fala que faz linguiça de maracajú. E nem sempre é a mesma coisa, que compromete a credibilidade, né? Exatamente. A gente tem fotos de gente da Bélgica, de Portugal, que vende lá a linguiça de maracajú. Mentira. Hoje a gente, assim, deixa produzir porque a gente fala que, ah, é o nome de maracajú que tá lá, até que a gente possa chegar, né? É uma propaganda gratuita, mas a indicação geográfica hoje com o nosso SISB, que nos capacita levar pra fora do município, pra todo o território nacional, ele vem com a indicação geográfica justamente pra proteger, pra que não apareçam outras pessoas querendo tirar proveito, fazer um produto de baixa qualidade, perder a tradição só pelo nome, né? Maravilha. Obrigado. Eu vou seguir agora porque ainda tem muita linguiça de maracajú pra provar e muita história pra contar, porque olha, terra rica, né? De história, de caos e de sabor. Sim, o que mais você vai encontrar aqui. Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? Aposto que você já tá pensando em dar aquela corridinha na geladeira pra beliscar alguma coisa. Então, ó, corre lá, mas vai rapidinho que eu já volto como segundo bloco. Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? Fala sério, esse episódio tá dando água na boca, né? É, minha gente, o município de Maracajú foi criado em 11 de junho de 1924 e foi colonizado em grande parte por mineiros que viajavam em comitiva, levando consigo a tradição da linguiça caseira, que na época era feita com carne suína. A melhor forma de preservar a carne na época era dentro das tripas, e aí a gordura e os condimentos ajudavam a apurar e manter o sabor. E vocês viram que um dos ingredientes fundamentais e característicos da linguiça de Maracajú é a laranja azeda. Ela é nativa da região e responsável pela conservação natural da iguaria. Por aqui, ó, todo mundo tem um pezinho por perto. Seja no quintal ou na calçada, ela faz parte da cidade. É, gente, não tem mais como separar não, viu? A história da cidade e a história da linguiça já estão entrelaçadas, e sempre uma promovendo a outra. Ó, uma curiosidade que eu descobri aqui, é muito da hora, você já sabia que a linguiça de Maracajú já entrou para o Guinness Book como a maior linguiça já fabricada, com mais de 30 metros de comprimento. É linguiça pra caramba! E sabendo disso, eu não poderia deixar de ir atrás dessa história, né não? A fome eu já matei. Agora, ó, bora alimentar a curiosidade do cidadão aqui. A família Marcondes é a referência quando o assunto é a linguiça de Maracajú. Eu vou bater um papo aqui com o Sr. Gerson, que é o responsável pela entrada da linguiça no livro dos recordes, e também o criador da festa da linguiça de Maracajú. Vou chamar ele, o Sr. Gilson, que é o filho dele, que hoje dá continuidade nessa tradição familiar. Ô, de casa! Tá aberto lá? Opa! Opa, bom dia, Sr. Gilson! Como que tá, meu irmão? Tudo certo! Aqui é a família referência da linguiça de Maracajú. Isso, prazer! Tudo bem, prazer, Renato, como vai? Bom dia! E aí, Sr. Gerson tá aí? Tá aqui, vamos chegar! Quero conhecer toda essa história. Vamos chegar! Bora lá! Então, Sr. Gerson, o senhor que é o responsável pela história da linguiça aqui de Maracajú, boa parte dela, e eu vim curioso, eu queria até começar com esse assunto, sobre como que a linguiça de Maracajú foi parar no livro dos recordes? Lá tem um frigorífico que... Tinha um amigo meu que era gerente. E o tripeiro dele tirou essa tripa de 31 metros e mandou me dizer que se eu não quisesse fazer uma linguiça, sabe? Aí eu aceitei, a linguiça deu esse tamanho, em cima do tabuleiro dele. Com a mesma largura de uma linguiça normal, só que... Sem emenda. Sem emenda. Sem emenda, sem nada. Uma tripa só. Nunca me esqueço o trabalho que deu pra preencher. Quanto tempo vocês levaram pra preencher? Nós enchemos até a metade, eu com a minha irmã e ele. Aí viramos, tiramos, botamos na outra metade, com todo carinho pra não abrir, né? Tinha perdido duas já. Ah, não podia. Porque a tripa é muito sensível, né? Foi na terceira tentativa. Foi na terceira? Na terceira tentativa deu certo. E deu quanto de peso? Quantos quilos? 31 com 30 metros. 31 metros equiparam, que depende da linguiça, 1 quilo, 1 quilo 200. E aí essa linguiçona de 31 metros, sem emenda, foi pro livro dos recordes? Foi pro livro dos recordes. Mas qual que foi a sensação pra vocês? Porque foram três tentativas, na terceira deu certo. Deu certo. Um trabalhão danado, mas quando vocês estavam montando, vocês já imaginavam que ia pro livro dos recordes? Não, não. Quem deu a ideia foi a Maria Olga, do doutor Elio Mandir. Mas por que você não manda? A mulher do ordenador que me pediu, ela falou pra mim, vamos fazer a festa distrital, por que você não faz um almoço só da linguiça famosa de mal. E aí essa primeira festa que teve foi com essa linguiça de 31 metros? Foi com essa linguiça, em 94. Então, ela teve a linguiça de 31 metros, deu início à primeira festa e também foi pro... Ela foi pro Leilão, depois do filme. Foi pro Leilão. Foi depois pro livro. Depois ela... Porque essa festa foi em 94. E ela foi pro Leilão em 97. Ah, entendi. Entendeu? Essa festa aí, ó, que ele tá falando, é a maior festa da cidade, que atrai mais de 20 mil pessoas por ano. A primeira festa que eu lembro foi em 94. e nós fizemos 750 quilos de linguiça. Sabe? A sociedade de Maracanã. Tudo manual. Tudo manual. E foi uma festa que... vieram mil e duzentas pessoas pra consumir aquela... Quase que não deu a linguiça. Primeiro ano, 750. No outro ano, já foi mil e trezentos. E assim foi. Foi aumentando. Foi dobrando. Até um ano que teve 10 mil quilos de linguiça com três vinhas de... De festa. De festa. Olha. E aí deu início à festa, que é tradicionalíssima hoje, né? Vem gente do mundo inteiro. Qual que é o verdadeiro segredo da linguiça de maracajú? A dona Melzinha pode falar. O segredo da linguiça é fazer com amor, né? Com carinho pra sair... Tudo que você faz com amor dá certo. Dá certo. Se não faz... E o tempero, né? O tempero manda muito também. Não pode passar o sal, passar pimenta. Tudo tem que ser... O que que vai nela? É sal, pimenta? Eu põe um pouco... Eu bato o sal com os poucos... Não gosto muito do alho. Eu põe uns dois, três dentinhos, bato com a cebola, com a laranja azeda e eu misturo, né? Na carne. Porque tem muita gente que não gosta de mastigar a cebola. É. Mas dá um saborzinho... Vai dar um sabor. Todo especial, né? Todo especial. Cada um faz um jeito, né? De manjerona. É, eu ponho um pouquinho de manjerona. Que dá um frescorzinho também. É, dá um sabor. É, já comecei a sentir fome de novo. A linguiça de maracajú tem um sabor único e diferenciado. Quem prova pode sentir isso na textura, na cor e no perfume. Não é à toa que rendeu prêmios, homenagens e um registro no Guinness Book. Massa demais, né? Conhecer a origem dessa iguaria cheia de história é receita de família, gostinho de casa. Ó, até ativou o modo memórias afetivas. Olha aí. Eu estava no quartel, em 54, quando eu soube que ela foi rainha da festa da igreja aqui. E que um gajo aí remassou por 4 mil cruzeiros naquela época, pra dançar valsa. Mas eu não estava aqui. Vocês já namoravam? Não, nem conhecia. Nem conhecia. Nem conhecia. Mas o senhor já estava de olho? Não, com o negócio da rainha eu fiquei. Aí a primeira oportunidade deu certo. Hoje está fazendo 55 anos de casamento. É, começamos a namorar na festa da Nossa Senhora de Fátima. Que 55? 67. 67. Eu tenho 61, o senhor tem 64. Com dois anos de casado, e foi ela o ponto alto da minha inspiração pela linguiça. Porque eu ia vencer alguma coisa, sabe? Ela me ajudou em muitas coisas. Topou o desafio, então nessa... Tem que estar junto, né? Porque nós fazíamos a linguiça juntos, sabe? É. Cortava tudo, enchia. Tudo na mão. Aí o segredo é o amor. Não, eu fiz questão de lembrar disso, Porque muitas vezes, muita gente não sabe. É. Então acha que eu casei com a... Nós começamos a namorar no dia da festa de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fiz até uma capelinha lá, pra agradecer a união de 60 e poucos anos de festa. E que história bonita que foi construída, né? Conquistou a rainha, seu Gerson. Conquistou a rainha. Sem pagar nada. Sem o leilão, né? E tá dançando a valsa até hoje, né? Sem pagar nada. A gente tem que terminar com um beijinho. É, um beijinho, amor. Um beijinho desse amor. Viu só? Tô quase apresentando o Origens do Amor. É fofura demais. E como que o senhor se sente? Olhando pra trás e vendo toda essa trajetória. Eu sinto muito orgulhoso, muito feliz, Porque isso aqui foi uma semente que eu deixei plantada. E essa semente eu quero que dure a vida inteira pra minha família. É, seu Gerson. Quanta história boa. Valeu por manter essa linda tradição. É, gente. Um dia é pouco pra provar e conhecer todas as delícias que essa cidade oferece, viu? Então, no próximo episódio, eu continuo aqui em Maracajú. E vou mostrar pra vocês o poder e a força que a linguiça de Maracajú tem no mercado. Ó, e uma receitinha regional, meu amigo, de dar água na boca. Você não pode perder por nada nesse mundo. Espero por você. Tchau. 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 Empreendedor brasileiro.